O Motorola, o Amazon, foi lançado no dia 15 de maio do ano passado, e ganhou muita popularidade por ser um intermediário, com potencial em fotos. Vamos falar um pouco mais sobre ele. Ele traz uma tela, estilo cinema, de proporção 21 por 9, sinceramente é uma boa tela. Mas se você for uma pessoa muito exigente, pode ficar incomodado pelo fato, de a qualidade não ser bem, uma experiência cinematográfica, como se pensam por aí. Mas também, não podemos menosprezar, a iniciativa da fabricante de começar a trazer aparelhos, com esse estilo de proporção. Pois foi o primeiro da marca, a ter uma tela estilo cinema embarcado. Há muitos que amam, como também, há os que odeiam, mas gosto, não se discute. Em desempenho, ele cumpre muitas coisas, como rodar jogos pesados, como, PES, GTA, Fortnite. Conta com 4 GB de RAM, facilitando que você consiga fazer mais coisas com outros aplicativos abertos. Trouxe um processador da Samsung, o Exynos 96, 09 de 8 núcleos, que garante ao Vision, uma pontuação no AnTuTu na casa dos 144 mil pontos. Uma decisão, até assertiva da Motorola, já que esse Exynos, está bem otimizado para jogos. Suas câmeras, contam com sensores, em números, bem grandes. Primeiro a frontal com 25 megapixels. E na traseira uma dupla de 48 megapixels. Contando com modo noturno, modo retrato que desfoca a foto. No modo noturno, se vê bastante trabalho do software, para clarear a imagem, mas nada de extravagante, que chegue a tirar a naturalidade das fotos. Tem uma bateria de 3.500 mAh, entrada USB tipo C, carregamento rápido, o famoso Turbo Power. Tem entrada para dois chips, um armazenamento de 128 GB. 2.500 mAh, entrada padrão para fone de ouvidos, e pesa 180 gramas. Agora sua proteção é uma IP52, apenas contra respingos, e poeira. Vem com um sistema operacional, Android 9.0, ou Android Pie. E nesse ano já começa a receber a versão 10 do Android. Isso tudo por estar no programa Android One. Que garante atualizações mais rápidas, por conta de não haver modificações no sistema. Agora a pergunta, vale a pena? E a resposta é sim. Na época em que foi lançado ele custava na faixa de 2.000 reais. E agora você encontra na casa dos 1.500 reais para baixo. Se está procurando um aparelho nessa faixa, ele será uma ótima escolha. Antes de terminarmos, gostaria de agradecer a sua atenção. Se ficou até aqui, e tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Nosso desejo é te ajudar. Ficamos por aqui, tenha uma excelente noite. E lembrando que amanhã, às 18 horas, tem vídeo novo no canal. Um forte abraço, e até a próxima. Tchau.